O que é o Sertão de Pernambuco? Nós trouxemos para cá uma inspetora, uma mulher jovem, uma engenheira jovem da área de pesca do interior do Sertão de Pernambuco para conhecer qual é esse ambiente do sistema. Nós temos muitos profissionais que estão desejosos por contribuir e não tem uma oportunidade dessa de vir aqui de interagir, interagir com as lideranças. E nada melhor do que chamar essas jovens lideranças e introduzir da melhor forma para que possam participar e contribuir para o nosso sistema ficar cada dia mais forte. A gente costuma transmitir para eles as grandes ferramentas tecnológicas, não são esses smartphones ou esses computadores, mas sim o cérebro, a capacidade de aprender, a capacidade de reter a informação e a capacidade de entender o problema e resolver.